O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código DIMENOR11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Fala aí pessoal, tudo legal? DIMENOR aqui trazendo mais um vídeo de Bully Scholar Chip Edition E vamos prosseguir então com a nossa série que não é 100% E eu não sei se vai ser 100% mas eu acho que não vai ser 100% não vai Depois de terminar uma série de quase um ano igual a gente tá saindo 100% eu acho difícil daqui ser 100% Mas então, vamos dar uma mudada aqui na roupa do Jimmy Vamos lá, cueca Vou deixar ele de cueca, claro que eu vou deixar ele de cueca Cadê os... não tá mudando nada Ah tá, mudou, beleza, eu vou ficar assim O que vocês acham que eu vou ficar assim, hein? Vou ficar desse jeito, será que tem problema? Pera aí, como é que eu saio? Isso aí, shift, beleza Ah, por que eu não posso ficar de cueca? Ah tá, eu tenho que aceitar, eu tenho que apertar espaço, entendi Pronto, mano, assim eu tô muito mais estiloso, velho Meu Deus do céu, é muito estilo pra uma pessoa só, velho Só que, pessoal, eu acho que eu não vou fazer a aula não Vai, vamos direto pra cá Porque se for aula de inglês, nem adianta eu ir lá Porque eu não vou saber ainda Depois eu tenho que pegar as respostinhas Vocês me passaram, só que eu nem anotei Sorry about that, Pete Stop, Gary I'm trying to watch this Ah, swim team Intellectual stuff So, tell me, Petey Do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way Oh, Marion, show me your breaststroke again Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual I'm just toughing him up Ow, ow Turning him into a man or a woman or something Hey, Jimmy Hey, Petey Ah, Peastain Good to see you Listen, Jimmy I need a favor Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects He hasn't come back yet I think he might be in trouble Please? Why don't you go yourself? I've got homework Okay, I'm frightened And I've got a weak bladder Well, I think the bullies might have gotten him Please, I'll pay I say do it It's a good chance to show Russell who's in charge around here Now run along, Peastain Before you mark the carpet Yes We've got to take care of Russell and his boys Then, after that Take care of all the other cliques Soon, this school will be ours I don't want the school Yeah, well, I do, pal And I intend to get it Now go help that door And what are you going to do? I've got planning to do Knock it off Sorry Boo Stop Sorry Esse maluco, ele é meio, 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 meio estranho Ah, nada é mais estranho que eu Eu tô muito style, véi Ah, por que que você quer me pegar, cara? Que eu fiz de errado Vadiagem Ah, tá, eu tô fora da sala Entendi, achei que era por causa da minha cuequinha sexy Atira, né, irmão? Minha cuequinha é sexy demais, véi Eu tô com o uniforme da escola Esse que é o melhor de tudo Porque eu tô fazendo o objetivo E tô... Eita, porra Agora que foi ver que a gente tem que proteger o Buck O Buck, não sei E o bicho tá com pouca vida E o mais engraçado de tudo É porque o amiguinho lá, idiota Falou que ia ajudar a gente Cadê ele aqui pra ajudar a gente? Vou pegar essas bolinhas aqui É nóis Agora eu tenho saco de bola de gude É nóis, parceiro O que aí? O que que vocês tão mexendo aqui com o meu parceiro, hein, irmão? Ai, eu bati no cara errado Eu bati no cara errado, véi Que merda Chega aí, irmão Chega aí, irmão Vocês tão me dando várias dicas do Bull E tão ficando super felizão com isso Na moralzinha mesmo Tá, vai Levanta, solta ele Boa, garoto Agora vem cá Isso que eu queria fazer Ai, o Buck vai morrer, o Buck vai morrer Vai logo o Jimmy Jimmy, 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 Jimmy Ó, o molequinho derrubou o cara, véi Ai, eu tô batendo toda hora no cara errado Vem cá, você Sai de perto, seu idiota Mano, eu vou bater muito nesse moleque, véi Vou matar ele, véi Que pariu Vem cá Toma Toma Morre logo, vai Senão eu vou acabar mortando no idiota aqui O que é isso? Eu quero esse skate Eu quero esse skate pra mim Pega o skate Ah, merda Só pra eu querer skate Tá, vamos pegar essa bombinha de foedor aqui Que é legal a gente ter isso E vamos vir pra cá então Ah, cara Eu queria tanto pegar Ai, caraca Mais um Ah, o outro vai lá no cara, véi Sai, 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 sai Eu peguei o taco Merda Ah Para de bater no imbecil Bom, pelo menos eu vou chegar lá agora com o taco de beisebol Mas, véi Sério mesmo, mano Que raiva, véi Ah, meu Deus Vai, vai Tira o taco dele Beleza E vai lá e taca na cabeça dele agora Ó, o foda que o imbecil fica se intrometendo no meio do bagulho, véi Olha isso Sai de perto, seu doente Puta que pariu, véi Deixa eu ir na frente desse doentão Olha o jeito que esse imbecil corre, véi Caraca, não tem mais que ser nocauteado mesmo Tem mais que morrer, véi Ó Levanta aí, vai, seus bundão Toma aí, quebrei o taco em vocês, seus otários Agora vem cá, deixa eu pegar essa merda aqui Cala a boca, seu burro Tá, vamos nessa Abre a porta, já pega o taco Ai, não deu pra pegar o taco Tu veio até aqui fazer o quê? Me explica Tu veio até aqui pegar o quê, mano? Ó, ó, tá vindo mais Toma 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 Seu bundão Isso aí, caiu os dois e morre os dois Nunca mais para de bater nos dois Beleza Agora vamos nessa Vamos prosseguindo Caraca, que top Aperte de que eu skate, não creio Mano, no GTA San Andreas, em todo GTA, nunca teve um fucking skate E aqui tem Isso pra mim é tipo, é perfeito Sério Ai meu Deus do céu, tá ali Não dá pra andar Impulso, olhe, parar Tá, isso aqui é um olhe Impulso e pra parar isso aqui Tá, beleza Tranquilo então, tá Vamos fazer mais uma missão então Vamos pular aqui, ó Eita porra, véi Nossa, mano Se o GTA San Andreas tivesse skate Ia ser muito louco Tá, como é que guarda esse treco É só rodar E daí a gente chega aqui no skate Entendi Vocês falaram também que tem como controlar mó galera Só você ficar de longe assim, escondidinho Ai, rodei na banana ali Literalmente na banana Tem como a gente pegar ali, ó E ir lá e ficar atirando os outros Ó lá, assim, ó A gente pega aqui assim, bem de longeão Ai, a mira tá zoada Ah, não tá invertida Pera aí Deixa eu resolver isso Perfeito, agora sim tá invertida Isso, eu sempre joguei com invertida Ah, tá, ele tá rindo Porque eu tô de cueca Normal, normal Vamos tirar alguém zoado ali, ó Vai, pô Dá pra trollar ele, será? Ou ele sabe? Ah, não, ele sabe que eu tô aqui Chita, ele tá vindo Tá vindo putaço Mas já caiu já Ih, amigão, deu nem pro cheiro, hein Que merda, hein Tá, os carinhas aí estão ligados já em mim Vou entrar aqui rapidão E vamos lá pra missão aproveitar Já que eles estão ligados na gente, né Ó, tem um carinha aqui pedindo ajuda Foda-se que ele tá pedindo ajuda Eu não quero saber da ajuda Eu só ajudo Ah, ele tá vindo muito rápido Ele tá vindo muito rápido Ó, com licença, com licença Eu dei uma surra no inspetor Tipo, eu pati nele sem querer Ok, desci Onde é que tá essa merda, essa missão? Ah, tá, tá pra ali, ó Achei Beleza Vamos dar por aqui com o skate? Não sei se pode não, mas eu vou Eita, eita, eita Vadiagem, vadiagem Merda, 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 merda Missão, 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 isso Missão, o candidato Vamos ver Move, nerd How original Call me a nerd What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones But words will never hurt me You at foot What's this? Class Pre-s-den Class president, dummy It says class president I know That's you? I'm the most suitable candidate I know Yeah, so's your mom Yeah, right Oh, no! Oh, oh! Oh! Oh, yeah, wait, did you hear her? Yeah, dude Don't forget to wipe How's the campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance What if I pay you? Pay me? Now you're talking I always knew I was a born leader Yeah, but unless you buy everyone's vote You're never gonna win Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate Oh, oh! Oh, unless I have a security manager Oh, oh, please, 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 please I don't know, security managers, they cost a lot of money Oh, I have money I can pay you Good I've always been a politician at heart Olha isso, véi Que mercenário, mano Beleza Vai para o quê? Eu não vi, eu não vi, eu não vi Cadê? Vai para a galeria do auditório O discurso de energia está para começar Ok, vamo lá A gente tem que chegar lá rapidinho Então tá lá em cima Vamo que vamo Ai, tá quase acabando o tempo já, véi Que isso? Vamo, 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 vamo Vamo, já cheguei Já cheguei Tô aqui já Enquanto você me arruma na cadeira Uh! Olha eu sumindo Tô vendo que essa missãozinha vai ser difícil Ah, essa câmera tá muito sensível, véi Ok, os nerds já estão curtindo já Ai, ai, ai Essa mira é muito sensível, cara Vocês não tem noção, véi Vai, vai, vai Boa Que merda Vai Merda, que sensibilidade alta do porra Aqui, devagar, devagar É só ir com calma Tem que mexer muito devagarzinho Mouse, ó O que? Tem esportes que estão fazendo para você Excepto Cause pain And misery O que? O que quer te chamar? Não me faça pain Enquanto meus oponentes Podem também ser mais populares Você não é Eu vou chutar o seu ass Bom olhamento E que porra era aquela Tá bom Tô olhando mais pro mapa do que pra ele Olha isso Ok, tô indo bem, tô indo bem Acabou logo essa merda aí, véi Pô, podia ter como matar os caras, né, véi Cadê meu estilingue, mano? Dá uma mãozinha na cabeça desses otários aí Ó, eu coloquei a mira certinho nele Ó, tô melhorando a sensibilidade, hein A sensibilidade já tá ficando mais fácil já de controlar, ó Ih? Isso é forma de... Ah, achei que a gente tinha perdido o bagulho, tá ligado? Pô, mas ele falou mó, tipo, vai custar muito dinheiro e tal Não Mó de mira apertando duas vezes Ah, que interessante Mas a sensibilidade é uma merda O que que adianta? Pô Que legal Tá Ok, sai, sai, sai Sai do lado da mira Uh Corre, 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 corre Vamos vazar daqui Cadê meu lixeiro? Lixeira, lixeira, lixeira Lixeira, 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 lixeira Ok Uh Ó o carinha ele descansando de boa Quando ele desce a paradinha aqui Ah não, ele não tá vendo a gente, tá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, eles tão vendo Não Nossa, os caras vieram bem na nossa frente, véi Que medo, mano Ok, saímos Isso aqui é tipo um pen spray do... O que que é isso? Leu o quadro de avisos Vamos dar uma lida Mural de notícias Notícias de avisos importantes Sempre serão colocadas aqui Consulte-o regularmente Pra procurar novas mensagens Navega Sala do diretor Fica no segundo andar da escola Aulas a partir da manhã Começaram às nove da manhã Aulas a partir Não, não, não Beleza Toque de recolher Será dado às onze da noite Se você for pego Após o toque de recolher Você será levado ao seu dormitório Tudo bem Quem encheu meu armário de balões d'água Por favor, não faça isso de novo Algumas pessoas irão oferecer Talvez, a gente já sabe Quem encontrar, por favor Entregue de volta A Beatriz Beatriz Mendy Popularidade Perdi, entendi Nós ajudaremos qualquer um Com trabalho de casa Exceto Mendy Ah, legal Provas para a reunião Beatriz não passou De novo Por favor, não peguem as flores Da entrada do dormitório feminino Notícias de avisos importantes Ah, tá, tá, tá Então já lemos tudo já Tudo que eu precisava Porque eu preciso Eu sou noob Nisso aqui Eu nunca joguei Então preciso ler tudo Que for necessário Beleza Vocês falaram também Que tem como colocar pessoas Dentro dos dormitórios Dentro dos dormitórios Dentro dos bagulhinhos Vai se levar Oh, vem cá Oi, tudo bem? O que você quer? Olha aí Tá Arrombe três armários Fechou Chaco Comigo Sou o rei disso Vamos lá Não, não é esconder não Sai Ô, merda Fiz caquinha Fiz caquinha Tá, cadê aqui? Forçar a fechadura Vamos lá A guriazinha tá pedindo Pra gente forçar o armário Não entendo por quê Vai logo Vai logo Vai logo Boa Foi Vai logo Vai logo Carinha vai aparecer O letão azul Ok, 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 ok Ele não viu Tranquilo Tá Agora vamos pegar desse lado de cá Porque aqui não tem Nenhum Nenhum espetor mais, né? Ó Arrombar mais dois armários Onde mais tem aqui, ó Aquele carinha Ele não vai nem ver, velho A gente vai ser mais rápido que isso Vai rápido, rápido, rápido Aqui pra cá agora Rápido, rápido Meu Deus, ele vai ver Tá chegando Merda, pegou Não, eu tô pegando Tô pegando Quando eu tô pegando Não vale, né? Ai, caixa de chocolate Sai, 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 sai Sai, parceiro Se eu for pego aqui Vocês estão ligados Que eu tô na roça, né? Vai, vai, vai Entra, entra, entra 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 Puta que pariu Ele não entrou Ele não entrou na merda do lixo Ele não entrou na merda do lixo A merda do lixo Ele não entrou Ele não entrou Ele podia ter entrado na merda do lixo Mas ele não entrou na merda do lixo Vai, vai, entra Ele não viu Caraca, eu não creio Que ele chegou bem aqui E não viu a gente, velho Não acredito nisso Juro nisso Juro, juro vocês Juro nisso O que que eu tô falando? Eu tô há muito tempo acordado, tá? Então Calma lá Calma lá Antes de vocês me xingarem aí Porque eu tô gaguejando Brincadeira Vocês não me xingam Por nada assim, não Eu gosto dos meus inscritos Eles não são tão pão no cu assim Mas tem muito youtuber Que tem uns inscritos Pelo amor de Deus Tô até medo de ler os comentários Tá, cadê? Aqui Ó lá, passa retão aí Vai embora Muito obrigado, parça Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aparece logo, mano Se não aparecer o que tem que fazer Demora, né, filho Pra cá Pra cá Beleza Isso aqui foi fácil pra caramba Serviço completo E a gente ainda ganhou Tipo umas camisas Um bagulho assim E aí, molequinha O que que tu quer? Eu sou inalarm de incêndio Ah, saquei Não, vamo lá Vamo salvar esse molequinha aqui Eu sei como é difícil a vida, irmão Eu sei quanto você precisa fazer isso Eu também já fiz Mentira, eu nunca fiz, não Ó, a gente vai lá A gente vai Boa, moleque louco Agora, vamo correr aqui já Esconde na lixeira Pra acabar o tempo O bagulhinho Salvamos a vida do moleque, véi Salvamos a vida do moleque Por que que vocês tão rindo, seus gordos Por que que você tá apontando pra mim aí, ô Retardado Não foi eu não Já tá me acusando já de falsas coisas Tá vendo aí, ó Cadê? Vem cá Quero andar de skate agora por aqui Eu acho que eu não recebi nada, né Por ter ajudado o moleque Tipo, ele não me pagou, filho da puta Bem filho da puta ele Vocês não acham isso? Eu acho que é filho da puta Quem pede um favor assim não paga Mas tudo bem Bom, vamo lá pro nosso dormitório então Que a gente tem que chegar lá Sai da frente, hein, parceiro Tá vendo que eu tô de skate aqui não? Bem louco Vamo nessa Agora é hora de dormir Está a noite já E é melhor horário pra gente dormir, né A noite O que que você tá fazendo na minha cama, véi? O que que você tá fazendo na minha cama? Véi, eu quero dormir, véi Véi Eu tô de cueca Não faz eu botar pra fora, não Não, não quero vestir porra nenhuma, não Não vou vestir agora Porque vai ficar pro próximo vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu like aí Compartilhar com seus amigos Agora o negócio é rumo aos 400 mil inscritos, cara Logo, logo eu vou fazer mais algum vídeo Logo, logo eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, beleza? Lembrando vocês que a Big Boy Games agora está dando 5% de conta A todo mundo que usa o cupom DEMENOR2016 E na Legacy também você ganha 5% de conta usando o cupom DEMENOR11 Peraí, DEMENOR11, né? O cupom acho que é O link tá aí na descrição Na Legacy Games, pro cupom valer, você tem que logar a sua conta lá no negócio Daí você vai pra compra, coloca no carrinho e coloca o cupom, beleza? Só tirando dúvida mesmo pra quem tinha essa dúvida Mas então é isso, pessoal Valeu, falou, até pra você, tchau, tchau E eu fui!